Olá, olá você meu telespectador, eu me encontro aqui no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, e você confere comigo a inauguração da mais nova filial da Mafuzi Móveis de Lúcio. Vale lembrar que esta unidade agora é em parceria com os irmãos Tiago e João Pedro Balestero. Vem comigo, chega junto, que é só coisa boa! O que faz e acontece, passa por aqui, o Mafuzi, que é um velho parceiro, Fernando Mafuzi, fazendo, acontecendo, que diga, sobretudo, o bairro que eu tenho referência, mas que sai agora lá do Vila da Serra e chega aqui em Lourdes. Bacana aqui, eu já fiz uma introdução, mas eu queria que você situasse esses anos de La Luta, La Buta, mas de muito prazer e com muita conquista. Primeiro, parabéns a você. Hoje eu estava ouvindo o nosso chefe, como é que chama aqui, que eu vou falar com ele? O Filipe Leroy. Ele, uma postagem dele, falando, dando um elogio a você. Você é um vencedor, parabéns. Está no melhor ponto aqui, quase em frente ao Fazana aqui. Faz um pouquinho dessa trajetória rapidinha aqui pra gente aqui. Três anos? Três anos e meio de imobiliária, né, oriunda do Vila da Serra. Em três anos e meio a gente realmente conquistou o mercado muito rápido. Foram mais 150 contratos fechados, atingindo já 300 milhões de VGV. Conquistamos Lagoa Santa o ano passado, abrindo uma filial física lá. E hoje, muito orgulho de estar fazendo uma parceria aqui com a família Balesteros, né, e fundando aqui a Mafuse Balesteros, filial de Lourdes, que era um bairro que a gente estima muito e a gente tinha muita vontade de vir pra cá e num bairro muito nobre, estamos muito felizes. Você tem um foco, vocês agora, tem um foco. Que foco que é esse aqui? É o cliente o quê? Qualificado? Cliente qualificado, no mesmo nível do Vila da Serra, né, que já é a nossa origem. E aqui a gente considera que o bairro de Lourdes, Santo Agostinho e o entorno disso é muito importante. A gente julga que a gente está no melhor ponto de Nova Lima e agora de Belo Horizonte também. Com essa parceria, dentro desse foco que é a sua origem, ela só vem agregar exatamente para esse cliente, né? Exigente, né? E por incrível que pareça, né, tem uma ponte aérea e viária de Vila da Serra para Lourdes e vice-versa, muito grande. Então agora a gente está pronto para atender também esse perfil de cliente que quer migrar entre um bairro e outro. Mas aqui hoje recebendo amigos, clientes... Recebendo amigos, clientes, familiares. É meu aniversário hoje, inclusive, então a gente está celebrando duplamente. Conheço a história, conheço a história da minha trajetória de sucesso da sua mulher? Sim, da Lívia junto à Lavita, né? Está aí comigo também. Eu queria aproveitar para contar uma novidade, tá? Em outubro, Mafuzi Móveis de Luxo. Lá também, Mafuzi Balesteros com uma unidade no Alphaville, hein? Aguardem. Quem são aqueles dois que eu vou conversar daqui a pouco? Fica aí, fica aí. É isso aí. Aquele grandão ali, ó. João Pedro Balesteros e Tiago Balesteros, dois irmãos aí, entrando agora no mercado imobiliário com força total. Já, já a gente conversa aqui. Obrigado, parabéns aí. Obrigadão, obrigadão, obrigadão. A família Balesteros, quem não conhece, não só na Espanha, mas aqui em Belo Horizonte, que faz e acontece dentro do segmento empresarial. Eu estou tendo o prazer de conhecer o senhor Tiago e o João Pedro. Prazer. Prazer. Primeiro, parabéns. Você me dizia aqui nos bastidores que é um primeiro grande investimento, independente de outras iniciativas, mas não titubearam exatamente em fazer essa parceria com o grande Mafuzi, o Fernando Mafuzi. Exatamente. Esse é o primeiro grande investimento que a gente faz, nós dois. A gente sempre foi sócio, desde mais novo. De irmãos. De irmãos, a gente sempre teve outros negócios, mas é o primeiro grande negócio que a gente coloca de fato o nosso foco e foi junto com o Fernando Mafuzi, que é essa pessoa aí que apresentou e ensina todos os dias pra gente sobre o mercado imobiliário. Expectativa, João. A expectativa tá muito boa, a gente tá muito animado com esse projeto aí com o Fernando. Temos certeza que vai ser sucesso a nova empreitada aí da Mafuzi no bairro de Lourdes. E como o Fernando falou, em breve aí vão ter mais novidades também. Estamos muito animados, muito felizes com essa inauguração. E muito obrigado aí por receber a gente. Tamo junto, né? Tamo junto. Agora, Thiago, fechando aqui. Vocês, a família tem um faro pra negócios que a gente conhece também, público e notório. E o negócio imobiliário, paralelo à associação com o Fernando aqui, é um mercado promissor em Belo Horizonte, né? É um mercado muito promissor. Eu sempre gostei do mercado imobiliário, desde novo. A gente tem investidores na família do mercado imobiliário. Então, eu sempre tive esse apego com esse mercado e sempre quis explorar mais. Então, agora eu tô na oportunidade de viver esse mercado de fato. Aqui em Lourdes, então? Pois é. O ponto melhor que aqui é impossível, né? Eles falam que é o ponto mais nobre da cidade, né? Então, acho que a gente tá aqui posicionado num lugar muito bom. Não só na cidade, como no bairro de Lourdes, um ponto mais nobre aqui da cidade. Só alegria. Só alegria. É chegar junto. Chega junto, né? Chegando junto. Vem pra Mafuzi Móveis de Luxo. Em Lourdes, Mafuzi e Balesteros. E em breve, Alphaville. É gente que faz e acontece isso. Brinde, brinde. Olha o Alvaro Andrade aqui, grande figura aqui. Ó, falar do Fernando Mafuz, falar que ele é bom de negócio, o que que é? O dia a dia, as suas palavras. Ó, eu tenho uns dois anos que eu conheci ele e fiquei impressionado com a dedicação e a atuação dele, a dedicação dele aos negócios, né? Ele é um cara diferenciado mesmo, então... Fora da caixa. Fora da caixa, é. Ele, o nível de envolvimento, de dedicação, de comprometimento com o negócio, qualquer negócio que você propor pra ele, é impressionante, é diferenciado mesmo. É um cara... É gente que faz e acontece. Gente que faz e acontece. Como você. Prazer. Estou muito satisfeito de conhecê-lo. Ok, prazer em vê-lo. Bom coqueteu aí. Bom te ver, Paulinho. Prazerão mesmo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Aurelio, você como referência da Somatos, o que faz e acontece, né? Uma coisa é construir, fazer grandes edificações como vocês e outra coisa é vender. Você, que referência você dá para esse rapaz que está escondido ali, chamado Fernando Mafuz, dentro desse mercado imobiliário de Belo Horizonte, dentro do segmento que vocês atuam, que é o segmento aí de luxo. Bem, o Fernando Mafuz, apesar de ter pouco tempo no mercado, né, relativamente, tem apresentado... Três aninhos, né? É, três anos, né? É assim, é um bebê ainda, porque assim, pelo pouco tempo de mercado, que assim, não é venda, é uma coisa que está na essência da pessoa. E o Mafuz é um cara muito comercial, ele tem uma habilidade muito grande para lidar com as pessoas. Para embalar o produto também. Não, exatamente, embala o produto, perde a viagem, é um cara persistente, batalhador, já fizemos alguns negócios aí na Somatos, é até um cliente nosso hoje também, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho de ver o Mafuz prosperando nesse mercado, já abrindo uma filial aqui no bairro de Lourdes, que é um bairro, assim, que necessita de profissionais como ele. Vocês estão aqui, né? Mas é claro que ele vai dar aquela ajuda para a gente também, né? Se ele não der, eu pego ele de jeito. Chegando junto. É, porque a Somatos está aí, né, com lançamentos um atrás do outro, lançando agora no Santo Agostinho, vai ter lançamento em Lourdes também, eu vou contar muito com a ajuda da Mafuz para a gente ter mais sucesso ainda nesse mercado imobiliário. Chegando junto com o Mafuz. É isso aí, estamos juntos aí, viu? Muito bem, é uma honra a gente estar aqui fazendo parte desse trabalho com a Mafuz e Balesteros, a Cozinha Vitrine, vem aqui agregar um valor de luxo, de exclusividade, que é a característica do Filipe Leroy da Cozinha Vitrine, somando aqui neste momento ícone e exclusivo com a melhor palavra aplicada para a Mafuz e Balesteros. Boa sorte, bom trabalho para esse sucesso. Tudo bem, tudo bem. Foi uma experiência excepcional, que eles deram assistência desde o início da compra até o final e foi uma, tem até uma história para contar que o apartamento que eu comprei na mão do Mafuz, eles já estavam fechados para outro cliente de outra imobiliária e o Mafuz conversou com o cliente dele e a gente conseguiu trazer a compra para mim e foi muito bom. Eu recomendo a Mafuz Imóveis, o atendimento, a pessoa do Mafuz é excepcional, sempre me tratando muito bem e sempre com pós-venda espetacular. Música 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 Música